Uma reunião hoje definiu as medidas que vão ser adotadas para garantir o fornecimento de energia elétrica no dia das eleições. Uma das orientações é manter em operação normal todos os equipamentos das usinas, subestações e linhas de transmissão e distribuição. O regime de operação especial no setor elétrico entra em vigor a partir das 17 horas de sábado, 25 de outubro, e termina às 7 horas da manhã de segunda-feira, dia 27 de outubro. E termina às 7 horas da manhã de segunda-feira, dia 27 de outubro.